e sabe rapaziada mais um vítima com jonathan aqui atrás meu e hoje a gente tá indo lá no minas vai lá um evento lá no campeonato e aqui que está apoiando e a gente tá levando os produtos e mano pegamos uma hora e meia de trânsito para sair de floripa e agora estamos na br partindo lá então ben just hope so I can reach your heart me to get inside or I will start a war wanna look at the pieces to make you you are I wanna build you up And take you apart Let me see the dark sides As well as the fright I'm gonna love you inside out I'm gonna love you inside out Let me see the dark sides As well as the fright Go work, go work I'm gonna love you inside out I'm gonna love you inside out Let's play with the flip Go Gabriel I'm gonna love you inside out There's a lot of people there I'm gonna love you inside out I'm gonna love you inside out Can you give me anything? No, no, no Não, 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 não De novo Oi, de novo Mas a gente vai saber o que aconteceu De novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, mas falou já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai ligar Uh, eu faço Não, 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 não Provo因為 Maquiamos Fim says Ha Eu vi o que tem ele de tron lá, hein? Manoquinho, tipo de tron, leva atrás, pensei, vou ler um de tron, Jack. Ai, eu vi o que tem noco! Eu vi o que tem noco! Eu vi o que tem noco! Galera aí, que é inscrito do Isneto, bora compartilhar esse vídeo aí do Luiz, deixa o like, caralho, isso aí é show! Skate Lauro Miller representando, porra! Isneto aí sempre representando da City, Isneto aí! Lauro Miller é foda, mano! Ok, parceiro! É nóis! A Laura tá ali, ó! Chega aí do Macalisco, chega lá! Prê, 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 dá o meu pra Laura! Fazer fotinho! Ô, Laura, chega aí! O campeonato rolou aí, não deu pra filmar muito, mano! Loucura foda! O cara aqui que amareleu, mano! Amarelei, mano! Amareleu! O desafio da Thresh, ele... Mano, foi irado! Pena que não deu pra filmar muito, eu fiquei filmando ali... Fiquei narrando... Fiquei filmando! Pena que não deu pra filmar! Essa parte aí corta, corta! Fiquei filmando, é! Mano, mas é isso aí, mano! É isso aí, ó! Cachorreira, na próxima vai dar um flip crux! Vou dar ali! Subindo cano! Subindo cano! Flip crux subindo cano! Aí, tá marcado, mas... Vamos ver se nós não amarela, né? Porque tem que dar agora, senão... E vai dar mais desculpa, né? É, agora é desculpa! Ih, mano, olha essa quadra aqui, mano! Quadra! Essa aqui é borracha! Borracha, mano, que louco! Brasa! Brasa! O que que os caras não fazem pra não dar desquite, né, cara? Ih, você pode ver, ó! Patrão, eu tô partindo, vai ficar! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Vambora, vambora! Depois do rolê aqui, o Gabriel falou que vai pagar aquela pizza! Expressário! Vai pagar o bagulho tudo! Depois um dia muito ensolarado, mano! Ah, que massa! Tipo, um cardápio é um... Um pedacinho de pizza! Aí o Neto agora vai comer a pizzazinha pra matar a Clarita! Matar a Larita! Matar o quê? Tá matando a gente, né, né? Já era pizza, né? Bó, pizza! Diz ou sei! Diz ou sei! Olha quem comeu tudo aqui! Já botou a calça ali! E a barriga tá assim! Lameu até a barriga! Comeram a borda do Luiz Neto, hein! E a barriga do Luiz Neto! É! Eu, né? Eu, né? Eu que edito o vídeo mesmo! Se eu quiser botar aí! Mas que comeram a do... Deram a vida do Gabriel! É, 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 é! Mas lá pra morte é flor! O Gabriel sentiu legal! É, é, é! O Gabriel sentiu legal! O Gabriel sentiu legal! Vá! Litrasse de quatro! O Gabriel tomou o Litrasse de quatro! O Gabriel sentiu legal! Olha o Tom Ficaru! Não, eu perdi essa melhor agora! Eu falei que... Que ele pediu o legão a noite inteira e ele falou que foi a namorada, né? Só tirou! Só tirou! Caralho, velho! Meteu o legão pra namorada, né? Tá constrangido! Tá constrangido! Tá constrangido! É verdade, hein! Sim, é verdade, hein! É, medido! Sim, é verdade! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que é que é?